Fala rapaziada, a live tá online, vou tá jogando de AD Carry hoje na minha conta D1, então arrasta pra cima aí e vamo que bora Vamos dar gameplay de AD Carry aqui, mais tryhard Você vai morrer aqui, criatura Tentar ler o chat quando der e é isso aí rapaziada Eu tô meio enjoado de jogar jungle e eu prefiro, mano, jogar assim em delay Cara, sabe o que eu tô pensando em fazer? Vou botar um anti-ghost melhor que esse aí que eu tô usando, mano Eu vou botar esse aqui, ó Manda, salve o seu FDP Salve Mano, eu tomei mó susto, achei que o Lee tinha roubado o Red Cara, ali já entramos na mente já, fi Open mid, reporta o Lee aí Boa Por quê? Só dar 15, filho Tomar no cu Olha aí, tá chutado aí, mano O que que pega? Conta pra nós Podia ser eu ali de Lecim, mas eu tô aqui, ó De casa, sua mão E o Piu sem Frajola, Pimenta sem Juninho Mano, eu chamei ele pra jogar Meu de Jana Pô, eu mandei um treininho rapidão aqui de 20 min, rapaziada Deu uma lavada no rosto Sou um novo jogador, véi É, aí jogou o que não sabe Mano, vocês acham que eu consigo pegar Challenger só de AD Carry se eu quiser? Eu nunca consegui, véi De AD Carry não Você não tá pegando Challenger nem de Jungle Ah, mas Jungle é mais difícil jogar, véi Quer dizer, não é que é mais difícil, mano É que, sei lá, véi Normalmente eu tenho estado sem vontade de jogar Jungle Hum, tem um tapinha Oh, tipo Eu acho que até que eu jogo bem de Kai'Sa, mano Meu maior problema é buildar, véi Uh Aí brincou Quase que eu ulto lá, véi Eu reporto problemático, bad game Caralho, os caras tão nervosão com o Lee Que é o build de terceiro item? Eu sempre lago nessa parte aqui Talvez eu possa fazer um Nashor aqui, véi Oh A roda tá boa pra Kai'Sa Cara, eu boto fé que... Essa aqui é de 3 de... Você acha que eu jogo main de AD Carry ou não? Eu tô fazendo feijão com arroz aqui Só farmando, farmando Até quando fecha a ceisinha que tem que matar geral, né? Pau E agora? Vocês acham que eu faço o que de build? Eu sempre travo nessa parte Um Zones e um Rabadon? É com o de Lourdes, véi Com o de Lourdes não é troll? Ou será que eu faço o corta-cura mesmo? Tem um Vlad lá Mano, será que o corta-cura só é bom quando eu faço tipo o Hunan ou o Dançarina? Não, 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 não Só na snipada How to play Kai'Sa Os malucos andando reto, véi Igual bronze, mano Os caras andando reto, mano Não entendi nada, véi Tô torcendo por você, meu mano Mano, tem que parar de brincar com esse Tox, Juninho Deixa ele e abre uma live Esse narigudo é muito Tox Casca, 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 casca Eu tenho coisas afiadas Você tá contra o Toots, Toots Nossa TF ainda O sonho acabou, né Você vai me dar um coach, Juninho? Não, teu jogo é o Minerva, mano Fala, ô, Minerva Fala o seu Minerva Campa em mídia aí Não, cê é louco Fala, periga pra o Top Campa os caras que carregam, véi Não, mas eu boto fé, mano Eu vou pegar a Challenge essa semana aí A meta vai ser Challenge essa semana aí Não, mano Não, não, não Você não dá, não Ô, tu é meu amigo E hoje eu falo na cara mesmo Com você não dá Naquela época que eu era Challenge Cê falava isso Eu já não botava fé Aí vai ter eu e você, mano No mesmo time Não vai Dá certo Não, não vai Não vai Não vai dar certo Esquece isso aí Cara, deixa eu te explicar, mano Explica Cê acha que Neymar Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo Deia dar certo no mesmo time? Óbvio que ia Tá bom, então Beleza Beleza Ó lá, ó lá, ó lá Se fosse eu, The Carry, meu Nauticos ia como? Morrer já Jogando contra um mid de CBLOL aqui, hein, Juninho Você jogou contra eu, pô E já sabe como que é O bagulho é pegado no mid Caralho, tá falando que o cara tá no mesmo nível que você? Nunca, né? Não tem, né? Não é possível Só uma máquina mesmo Só o Robocop pra te parar, né? Quer colei o teu chat contra isso? Leia, vai lendo aí Faz a stream Como é que eles estão pro mid de CBLOL e fazem stream ao mesmo tempo? É, um é outro, né? É Tudo sei, quase um caripedele Ih, Pimenta, os caras não te conhecem Esses caras aí são... Não conhecem, é novo, é novo, é novo Apresenta a stream Apresenta a stream pra eles aí Ó, primeiramente, mano Primeiro já foi top 2 do jogo Vocês são novos, né? Rapaziada é nova Mas quando ele começou a streamar o cara era top 3, 2 Moleque tem a história dele Moleque tem a história dele Aí, Pimenta, fala quanto tempo ele se conhece pros caras Vixe, dentro da firma Porra, mais de 10 anos a covedade Mas trabalhou na mesma fábrica Evolução industrial Fala aí Ah, vai ver o Juninho lá Assim só eu, você numa sala Vamos brincar de rima Aquele que não souber Vai tirando a roupinha Eu te uso e você me usa Então tira a minha musa Eu te quero até de manhã Vai, cara Você faz a parte da mulherzinha Ô, você dá uns tapas na pantera, Juninho? O cara perguntou aqui É tirado, eu sou tirado Ô, cai em mid, tô só farmando e vou ganhar o game Você acredita? Claro O Nautilus tá arrebentando lá Pegou um Ah, é Mano, o cara tava de rio, mano Como é que eu ia saber que o cara tava de rio Virou a zoe Ai, como é bom Não tem que fazer nada Nada, nada Pra ganhar o game É disso que eu gosto no Rael É disso que eu sinto falta Porra, não tô fazendo nada E tô ganhando, cara Olha que coisa deliciosa, véi Porra Cara, me renassaram, véi Pior que o Mirairova morreu também nessa play aí Nossa, aí o pai joga É, o Pimp não joga CBLON Mas se jogasse, rapaziada É isso aí que vocês iam ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Que lenda, rapaziada Que lenda, velho Cadê o Julinho agora pra comentar esse por aí? E aí, guys Vamos de Outspice Game Arena? Eu vou esperar eles estarem na transmissão e acompanhar Vai ser o game da Game Arena Não faço ideia como vai ser a final, mano Mas eu vou assistir aqui Vou fazer o react Fazer o IRLzinho até começar Pode ser? Só na conversa Tá pago Tu que não viu Tá pago